O Zagueiro Beraldo foi um dos destaques da vitória de São Paulo sobre o Atlético Paranense na última segunda-feira, resultado que garantiu a classificação do time para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogador cometeu um pênalti que ocasionou o segundo gol do Furacão, mas logo depois fez o gol da vitória. Tive a infelicidade de fazer um pênalti e três minutos depois consegui marcar o gol da vitória e colocar o time na semifinal do Campeonato Brasileiro. Fui do inferno ao céu em três minutos, só tenho a agradecer aos meus companheiros. Diz seu zagueiro! Na temporada passada, o São Paulo foi eliminado nas quartas de final, justamente diante do Atlético Paranense. É um sentimento especial, porque no ano passado a gente caiu para o Atlético. Felicidade imensa de estar na semifinal do Campeonato. Finalizou o zagueiro! Cresceu nas redes sociais, nas últimas horas, um movimento que pede a troca de Pablo de São Paulo por Luano Corinthians. Afinal, ambos já foram badalados, custaram muito, mas anda embaixo em seus atuais clubes. O blog do Nicola entrou em contato com os dirigentes de Corinthians de São Paulo para checar a possibilidade e a chance de qualquer acordo hoje é zero. O São Paulo adoraria encontrar um interessado em Pablo, mas não demonstra interesse em ficar com Luan. O mesmo vale para o Corinthians. Anos atrás, uma troca entre São Paulo e Corinthians, em condições mais ou menos parecidas, acabou dando muito certo. Já a de sua reserva no São Paulo brilhou no Corinthians, assim como o pato queimado no Corinthians virou ídolo de muitos são paulinos. No caso de Pablo e Luan, várias situações poderiam jogar a favor do acerto. Eles têm idades semelhantes. Pablo tem 29 e Luan, 28, com um contrato até dezembro de 2023. Custaram praticamente o mesmo valor. Pablo chegou ao São Paulo por pouco mais de 30 milhões, enquanto Luan chegou ao Corinthians por 29 milhões. O atacante Rigoni fez seu primeiro trabalho com o restante do elenco do São Paulo nesta quarta-feira, desde que sofreu um estiramento na coxa esquerda. Dessa forma, com mais três dias de trabalhos no Cera Barra Funda, o atacante argentino pode voltar a ser relacionado para uma partida após a lesão. Rigoni participou da primeira parte das atividades ao lado dos seus companheiros. Depois fez um cumprimento acompanhado dos preparadores físicos do São Paulo. Afastado dos gramados, por mais de 15 dias, o argentino corre contra o tempo para se recondicionar e ficar à disposição de Sene nessa reta final do Brasileirão. Já a Caleri realizou atividades específicas nesta quarta-feira, separado do restante do elenco. A comissão técnica tem esperança de tê-lo no duelo de fim de semana. Agora, o elenco do São Paulo volta aos treinos nesta quinta-feira no Cera Barra Funda.